Ai rapaziada, se liga, acabou de chegar dentro do Rainbow Six Siege um novo pacote em colaboração com o Payday 3, que gera ali um fruto de skins pra dois operadores, no caso pro Zero e também pro Wamai. Estranho que esse conjunto aqui não tá disponível pra você comprar separadamente, por exemplo, o do Capitão Laserhawk, né, você consegue comprar o da Oza e o do Dock separado ou todos eles juntos, e aqui você só consegue comprar a opção junto, mas enfim. E só um aviso rapaziada, aqui na hora que eu tava comprando não apareceu, porém o kit individual ele custa 2.160 créditos R6 ou 1.944 com desconto do passe. E se você for comprar os dois juntos, 4.080 ou 3.600 se você também tiver o desconto dos 10% do passe de batalha. Já tô com os créditos R6 disponíveis aqui na conta, vamos comprar com créditos R6 e vamos averiguar essas skins aí na paciência bonitinho. Headgear do Wamai, fazedor de dinheiro, bacana, bacana. Essa skin aqui tá bem maneira, bem maneira. Mestre dos roubos pro Zero, uhum, uhum. Os uniformes, nossa o Rolexzinho ali, reloginho dourado, bacana. O Zero parece que fica um pouquinho mais magro com essa skin, não sei. Wamai, a skin de arma da SC3000K, né, com um Dallas aqui escrito, que é o nome do personagem que o Zero tá replicando. E aqui pra MP5K do Wamai tem aqui escrito do lado, Chains, né, que é o personagem também que o Wamai tá replicando, que são dois personagens do Payday 3. Meio estranho, né, sempre naquela qualidade ali, tipo, não tá no nível de Battle Pass, mas não tá no nível de Elite. Estranho, mas tem pro Zero, né, mestre da elegância, e o executor para o Wamai. Ambas bonitas, ambas poses bonitas, beleza. Fazendo chover, pô, 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 desculpa. Isso daqui é Elite, tá bom? Isso daqui é a Elite. Agora, a próxima reserva financeira. Cara, posso ser bem sincero? Compensa você comprar os dois, porque são skins muito bonitinhas, ainda tem os amuletinhos aqui, ó, bem bonitinho também. Mas se fosse pra você comprar só um, eu acho que o conjunto do Zero tá muito mais interessante, cara. Principalmente, cara, olha esse fundo de card, cara, que coisa bizarra. Vamos aplicar, vamos aplicar, vamos ver como que fica na prática. Bom, aqui na SC3000K do Zero, eu já equipei, né, tô usando o Atatman do Ano do Coelho, que fica um douradinho, combina um pouco com a estética da skin. O amuletinho é aplicado, né, ele não balança tanto, é um amuleto bem mais físico. Mas eu achei que ficou um conjuntozinho bonito, mano. Vamos ver dentro do jogo como que fica, enfim. Esse daqui é o conjunto com o uniforme aplicado já. Fica bem legal mesmo. Retrato de agente. Tá aqui a Kalim Card, mestre da elegância. Tá vendo, tipo, ó, padrão, Elite, Collab. Elite, Collab. Tá vendo, não fica no mesmo padrão de qualidade, parece que saturação, a renderização não foi feita na mesma escala, mas enfim, tá aqui. Fundo de cartão, já deixei aqui favoritado. Mano, olha isso, velho. Olha isso, cara. E assim, eu não achei que esse card combinou tanto, mas se você pega um do Elite ou até o padrão... Putz, olha isso daqui, cara. Olha isso daqui, cara. Esse fundo de card é muito bonito, mas enfim. Pô, fica legal, fica legal, fica legal. Ó, rapaziada, já equipei aqui as skins da MP5K, que eu não consegui usar a do Coelho porque ficou meio estranho, mas essa daqui douradinha também ficou massa. O amuletinho eu não tenho certeza, eu acho que eu equipei esse mesmo amuleto na arma do Zero. Não sei se eu coloquei a da Red Gear que ele tava utilizando, mas enfim. A skin fica bem bonita. Dentro do jogo a gente só vai ver aqui do meio da cabeça do palhaço pra frente. Em relação de uniforme, bem legal, bem legal. Sou meio suspeito pra falar porque eu gosto da franquia Payday, então pô, ver isso daqui dentro do Cid é muito maneiro. Retrato de agente, pum, novamente. Nossa, aqui tem um perfeito exemplo. Card padrão, o card do Battle Pass e o card de collab. Tá vendo que o da collab ele tem um pouquinho a mais de qualidade se comparado com os itens do passe de batalha, mas não tem o mesmo do padrão? Não sei. Pode ser coisa da minha cabeça que eu sou meio chato, mas enfim. Esse fundo de card aqui eu já não achei que ornou tão legal. Pode ser que seja também por causa da pose? Não, não, eu realmente preferi mais a outra. Inclusive eu acho que essa daqui, esse fundo de card aqui fazendo chuva, eu acho que eu vou utilizar em muitos operadores, mas enfim. Além de todos esses itens, também no passe de batalha tem um desafio inclusive aqui que você precisa pegar 15 kills dentro do bomb site ou matar 15 operadores que estejam dentro do bomb site. Você acaba ganhando este amuletinho aqui chamado Cassia Níqueis, né? Que é um saco de dinheiro, inclusive é um amuletinho bonito. Vamos parar de enrolação e vamos ver como que essas skins performam dentro da partida, qual a reação da galera. E vamos analisar com mais calma isso daí. Bom, já encontramos a primeira no mapa banco, por coincidência. Puxei uma padrãozinha aqui pra não ficar tão competitivo que nenhuma ranked, mas nem tão simples quanto uma casual. Já pegaram aqui o nosso zero pro Washington. Ô, man, consegue liberar aí o zero, por favor, que eu tô tentando fazer um desafio aqui com ele? Vamos ver se a galera libera, né? Senão já morreu aqui a ideia. Vamos ver. Washington, você não quer jogar de zero que eu sei, Washington. God, God, valeu, man, valeu. Qual que é o desafio, mano? É que eu tenho que instalar 10 câmeras. com o zero aqui pra completar o desafio do passo. Faz um favor, mano. Vai tomar, mano. Que isso, cara? Por quê? Ô, Battle Wild. Por favor, mano. Vai tomar no cu. Que isso, cara? O que eu fiz pra você, irmão? 30 segundos de partida. Alguém tá entendendo o que aconteceu? Como é que eu uso habilidade? Fiquei sabendo que tem habilidade aqui. Vai ser uma partida bem interessante. Ainda mais porque já fazem, eu acho que umas duas semanas, cara, que eu não pego o Rainbow Six pra valer. Eu joguei, eu acho que duas horas pra completar o desafio ontem, cara. Cara, deixa eu pegar aqui você, Tachanka. Pelo amor de Deus, meu rei. Cara, que maluco insistente, velho. Bom, vamos subir. Vamos tentar trocar um tiro com ele, rapaziada. Que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Vambora. Como vocês puderam ver, eu tô usando essa buildzinha, né? Da SC-3000K com cabo horizontal e ironsight. Se eu não me engano, eu tava com laser também. Gostou, mano? Gostou? Gastou, hein? Peguei um. Vou recuperar o desativador. Hum, morri. Uh! O desativador foi recuperado. O desativador não está mais sob sua guarda. Perde um agente das suas aviadas. Último inimigo sobreviver. Agora eu mamei. Olha a câmera aí, rapaziada. Cover. Hum! Podiam ter avisado o celular. Caralho, mano. Eu ia espotar pra você. Quase, quase. Ela destruiu você. Pô, e eu vi uma galera falando que não gostou da seleção de operadores, né? Que eles selecionaram o Zero e o Amai. Que não combinou o Dallas como o Zero. Porque o Dallas, ele é o líder lá no Payday 3. Não cheguei a jogar o jogo. Por mais que eu goste muito de Payday quando era moleque, assim, no Xbox 360. Eu tentava jogar, só que, pô... Era difícil você ter amigos ali online pra jogar. E também entra o fator que eu não sabia nada de inglês. Como não é um jogo que ele é... Não é localizado pra português. Então ficou um pouquinho difícil. Mas eu jogava, eu me divertia pra caramba. Pô, eu vi a galera falando, né? Que não gostou porque não bate. Porque o Dallas lá, ele é líder. O Zero não é líder da Rainbow também? Ele não tava operando junto com o Harry antes do Harry ser assassinado. Então, assim, não fez muito sentido, né? Mas eu espero que a Ubisoft consiga uma segunda leva, né? Com essa collab. Porque eles trouxeram o Chains e o Dallas. Mas pelo que eu fiquei sabendo, no Payday 3 tem outros dois protagonistas lá também. Porque é um esquadrão de quatro personagens. Então, seria legal, mano, se eles conseguissem trazer os outros dois protagonistas de lá também, véi. Tem dois aqui no túnel, rapaziada. Tem um escudo. Aqui é totalmente sem trapazes, rapaziada. Existe o mundo em quem nós viremos essa partida, viu? Quem acredita, digita um no chat. Hmm. Hmm. Pô, ele me chamando de Battle-E, eu não tô tankando, véi E aí, patrão, me empatamos na sem colocação Aqui embaixo tem mais, vindo pela garagem Bom, Ibana tá pela garagem e o Lion servidor, garagem e servidor, viu guys Pode defusar, pode defusar, meu Deus Por favor Os caras acham que eu tô cheitando, véi, como assim? Esse cara é bom Mas, rapaziada, falando sério, tipo, o jogo é legal, mas tenta pegar uns tutoriais, partida rápida pra jogar Porque às vezes aqui no padrão vocês pegam cheater, daí já brocha na hora Daí brocha na hora se você pegar algum cheater, tá ligado? O Ice King ficou bonito, hein? Ice King deu um buff, Ice King deu um buff Dá um joinha aqui pros caras Já era, tá lá 17-3, tá bom, né? Tá bom, tá bom Valeu, rapaziada, última gameplay, hein? Encontramos mais uma partida, agora em Planície Esmeralda Eu tô achando que tem alguns boludos no meu time Porque geralmente toda a galera fica 5-40 50 de ping é mais a Argentina Se for também não tem nenhum problema Vamos jogar normal E é sobre isso pra cima Nossas gameplays retornam na segunda-feira, dia 19 agora A partir da 1 hora da tarde Então quem quiser dar uma olhada lá Quem quiser acompanhar mais gameplays como essa ao vivo Tá lá, twitch.tv.gcgamer.oficial Vão embora, vão embora Uh, ele tava na esquerda, não vi, campo cego Tá no termiteável ali do Ice, rapaziada É, vó, 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 vó Hum, ele não viu na direita Pô, isso é uma coisa que eu percebo, né? Por que que todo jogador novato Ou um jogador que, tipo, não tem tanto nível, assim, de skill Eles andam mirando tão baixo, né? Tipo, se eu pegar lá os clipes de 2017, 2018 na época do Xbox Eu jogava exatamente assim Mirando, tipo, na altura ali do... Da virilha do operador, tá ligado? Por que será que a gente tem essa... Esse hábito, né, mano? De mirar tão baixo Eu quero o último agente aliado Vão embora Nossa, uma balinha tinha ido pro Beleleu, hein? Bom, agora tamo no ataque Agora, teoricamente, as coisas ficam um pouquinho mais simples Vamos ver se dá certo, né, mano? Tô com uma play aqui em mente Se funcionar vai ser legal Hum, queria pegar um rapelzinho aqui Mas essa Aruni tá me ferrando, hein? Descarregando, me cobre! Um agente das Forças Aliadas Um agente das Forças Aliadas Meu Céu! Essa, definitivamente, não é a forma que eu estava esperando vencer esse round. Vamos superar o desativador. Pesta um agente das forças aviadas. O desativador está seguro agora. Hum, eu não vi esse cara vindo nas costas. Tem que fazer história. Hum, nice try, dude. É, a segunda partida não deu pro gosto. A gente fez 13 barra 4, mas pô, não deu, não deu. O que dificultou, né? A gente estava com muito boludo no time. A comunicação fica complicada. Mas enfim, a gente já tinha visto a animação do zero. Espero, ao decorrer das nossas lives, a gente vai ter uma experiência melhor com essa collab, imagino eu. Mas fica a dica, tá? Essa SC3000K com essa bindzinha aí funciona legal. Concluímos aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse formato diferenciado de vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, cobrindo o Elite, novas collabs e o que mais foi de skin diferenciado. Comenta aí abaixo e tamo junto, tá bom? Por hora, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um salve pros nossos membros lindos do YouTube que fazem tudo isso daqui acontecer. Se torna membro agora e participe também do nosso sorteio pro dia 10 de setembro. Porque eu não tinha dado a data da última vez. E é sobre isso, fechou? Mil beijos. Espero poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo. E até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.